Uma Notícia O que mais respeita sabe belo é o povo, como é belo todo amor Aqui vive um povo que é mar e que é ri e seu destino é um dia se juntar O canto mais belo será sempre mais sincero, sabe tudo quanto é belo, será sempre de espantar Aqui vive um povo que cultiva qualidade e ser mais sábio que quem o quer governar A novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais, é muito mais em qualquer zona sul Tem gente boa espalhada por esse Brasil e vai fazer desse lugar um bom país Uma notícia tá chegando lá do interior, não deu no rádio, no jornal ou na televisão Ficar de frente para o mar que gosta pro Brasil não vai fazer desse lugar um bom país Ficar de frente para o mar que gosta pro Brasil não vai fazer desse lugar um bom país É muito mais, é muito mais que qualquer zona sul Tem gente boa espalhada por esse Brasil Que vai fazer desse lugar um bom país Uma notícia tá chegando ao lado interior Não deu no rádio, no jornal ou na televisão Ficar de frente para o mar de voces pro Brasil Não vai fazer desse lugar um bom país